Ele está de volta com a simplicidade e clareza de um velho bardo, Vander Vildner. Que sonhou, por todas as coisas que machucou, Ela viu tudo se esvair, Viu tudo escorrer por entre os treinos, Naquela noite ela chorou, Chorou a noite toda, chorou por tudo aquilo que sonhou, Por todas as coisas que machucou, Ela viu tudo se esvair, Viu tudo escorrer por entre os dedos, Ela não estava sozinha naquela noite, Outras pessoas também choravam a mesma dor, Todos viram a democracia acontecer, Mas com um resultado devastador, Ela percebeu que a maioria Não queria o que ela queria, Ela percebeu que a maioria Não via o que ela via, Naquela noite ela chorou, Chorou a noite toda, Chorou por tudo aquilo que sonhou, Por todas as coisas que machucou, Ela viu tudo se esvair, Viu tudo escorrer por entre os treinos, Música Música Ela não estava sozinha naquela noite, Música Muitas pessoas também choravam a mesma dor, Música Música Todos virão da democracia, Aconteceu, Música Mas com um resultado devastador, Música Ela percebeu, Que a maioria Não queria o que ela queria, Música Ela percebeu que a maioria não via o que ela via Naquela noite ela chorou Toda noite eu tô sozinho, precisando de carinho E saio a procurar Caminhando pelo mato Chego até o pensionado Onde ela foi morar